Agora só falta mais esse bloco E pronto, agora minha casa ficou legal Eu acho que vou coletar umas pedras Pra colocar aqui Eu acho que a casa vai ficar mais bonita ainda Vou fazer aqui uma crafting table Talvez eu faça uma outra casa também Uma casa toda de pedra Eu comecei a jogar nesse mundo agora Deixa eu ver Vamos fazer aqui A picareta De madeira pra gente pegar umas pedras Isso Agora Vamos lá pegar umas pedras Eu acho que vou pegar aqui mesmo Não sei onde tem uma caverna Ah, tem um buraco aqui Que porra é essa? Eu troquei a textura? Fala galera Beleza Apelão aqui E estamos começando aqui Mais um Uma série de mods Galera Sim Eu gosto muito de mods Nossa, mods eu acho que é É uma vida do Minecraft Então eu vou começar a trazer alguns mods que eu achar interessante aqui pra vocês Beleza? E eu encontrei esse mod O nome dele é mineralogia Alguma coisa assim Eu não sei falar direito Esse nome Mas É É É Me Calma aí Parece que a tradução desse A tradução do nome é Mineral Mineralogia Pera Mineralogia Mineral Logia Mineralosofia Burro Dá zero pra ele Ah, é alguma coisa assim Olha só E ele muda a textura De alguns blocos Por exemplo A areia Olha só o jeito que a areia fica E tipo Eu não tô com nenhuma textura Né Tá Normal meu Minecraft Ó Esse aqui é o É o ouro Poxa Eu pus dois ouro Tá Carvão Olha só isso galera Agora tem o Agora os minérios Eles Vai dropar Dropar não Eles vai Deixa eu colocar De aqui Porque Fica melhor Isso Eles vão aparecer em Lugar específico Galera Pau Lápis Lazuli Eu não sei que pedra branca é essa Vou dar Talvez eu encontre ela agora Olha só o Redstone Galera Puts Grila Velho Nossa mano Eu Eu apaixonei nesse Redstone Cara Olha só isso Redstone Você aceita se casar Comigo Porra mano Esse redstone ficou muito Foda Tem também o diamante Nossa Cara Olha só esse diamante Diamante Vem cá Tá bom É Nossa Eu achei muito Foda Quem achou Mas Esses dois Esses dois Que ficou muito Foda Mas tudo bem Olha só A esmeralda Olha só Que foda Tipo Mudou Tudo Então Galera Aqui Eu coloquei Os blocos Todos Pra Pra ficar melhor A pedra Esse daqui É o cascalho Olha o cascalho O jeito que ficou O cascalho Ficou muito diferente A textura E esse daqui É O arenito Sim Esse de cima Também é o arenito Quando eu coloco Quando o arenito Você coloca um arenito De cima do outro O arenito Que tava embaixo Ele se transforma Nesse arenito Normal Entendeu Da textura normal Do Minecraft Não sei porque Mas é sim Capaz que é Porque é meio úmido Em cima Não sei Deve ter algum motivo Mas tipo Ficou muito massa Desse jeito E Areia Olha só Como é que ficou A areia Ele ficou Muito massa Então galera Aqui ó Eu coloquei Os blocos Aqui Esse aqui É o andesite E esse aqui É o andesite Polido Esse daqui É o vesticular Basalt Esse daqui Provavelmente É por causa Daqui Entendeu Ele deve ficar Lá no final Lá do Lá pra baixo Perto da rocha matriz Que eu achei Muito foda Também A textura dele Tem esse daqui Que é o Diorite Diorite Polido O granite Que Não Que é o do ouro Aqui ó Entendeu Tem esse daqui O Puni Punais Não sei como se pronuncia E ele polido O Raiolite Não sei como se pronuncia E ele polido É esse daí mesmo E esse daqui É o Pegnamite 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 É que é Não Não é nenhum desses não Pera Esse daqui ó Ó Onde tem Esmeralda E ele polido E ele polido aqui em cima Ele é muito parecido Mas ele tá polido Aqui em cima E esse daqui É o Sali Não sei como se pronuncia Mas beleza Ele polido Olha só a diferença Fica lisinho Como se tivesse liso E E E ele Tipo em bloco Saca Tijolo Também ficou muito massa E esse daqui Que é o Conglomerate Conglomerate Stone E ele polido Ele fica mais Claro né E esse aqui É o Dolomite Dolomite Não sei E ele é polido Aqui em cima Não sei como se pronuncia Mas beleza Esse daqui É o Ah tem esse daqui Eu esqueci de colocar ele Ó É o Limestone Beleza E esse tem Esse Gipsum Que é Aqui ó Pra achar Esse Lápis Lápis azule E tem Essa ovelha Também Sai daqui E Esse daqui Um Shirt Nossa Esse nome é muito estranho Eu não sei pronunciar Provavelmente eu tô pronunciando Tudo errado Mas beleza Você sabe pronunciar Bom É isso E esse daqui É o Deixa eu ver aqui O nome que eu não vi O Slate Tem ele polido E ele em bloco Tem esse daqui Shirt Ah não sei E ele polido E Tem esse Guinness É E ele polido Beleza Tem Sulfur Amarelo Né Tipo Wow Tipo Wow E esse Photoshop Photoshop É Phot É esse mesmo Ele tem esse aí Que eu acho que Deve ser um Tipo minério Tipo minério E Tem esse outro Aqui Esse último Que é esse Sal Salt Peter E Tem esse Salt Peter Então Tipo Tipo galera Pelo que eu entendi Desse mode É Como Que nem eu lhe falei Ele é tipo O estudo das pedras Saca Dos minérios Que é Mineral Mineral Alguma coisa Eu esqueci o nome Agora Mas tudo bem Que é como se fosse Que são se fosse Pra ser real Entendeu As pedras Não é pra ser Tipo Ah Eu cavoquei Três Só existe pedra Não só existe pedra Entendeu Existe Específico Tipos de pedra Entendeu Pelo que eu entendi É isso Existe vários tipos De pedra E tal E aí ó Cada lugar que você for Já vai ter vários tipos Ó aqui pra você ver Ó Esse daqui é o Quando colocam em cima Ela vira As de baixo Viram Negoçadas Que por exemplo Deve ser areia Viu Agora esse daqui é É Negócio mesmo É Eu esqueci o nome Mas beleza Então galera Tipo esse mode Eu achei muito foda Ó Tem Esse daqui E tem também Galera Eles adicionam Esses Esses pozinhos Aqui ó Tem pó de tudo Quanto é cor Agora galera Pra vocês Pra quem gosta De pó aí Tem pó de tudo Quanto é De jeito Agora E tem também Bloco Voando Deixa eu ir lá Depois eu ver Qual que é Beleza É É o Gipson Ah é Eu vou muito Decorar o nome Dos blocos Agora né Mas beleza O Gipson Deve ser branco Então deve ser Esse daqui Não sei O capaz De se eu arrancar Esse bloco Vai dropar ele Como ele não tem Um bloco polido Deve ser ele Então E esse Sulfur Ah esse daqui É esse daqui Esse daqui Ele é o Diferenice De todo mundo Então não dá Pra esquecer E o Potofurius É esse daqui Esse Que é o Photoshop Mentira Não é o Photoshop E Esse Salpeter Salpeter É esse daqui Também lembro dele E esse Fertilizer Esse Fertilizer Eu não sei De onde Dropa Deixa eu ver Não sei Não tem nenhum bloco Meio esverdeado Mas tudo bem Tipo galera Ele é basicamente Isso Pra quem gosta De minerar E de construir Galera Ele é muito Foda Ele é muito Foda Então Esse é o Mode galera O mode Tá aí Na descrição Do vídeo Vocês Entram aí E baixam Beleza E É Aí vocês Entram aí E baixam ele Aí se vocês Gostaram Se vocês gostaram Deixa aí nos comentários Porque se eu Ver que Bastante gente Gostou Eu posso até Trazer pra alguma Série Porque tipo Eu achei muito Massa esse mode Então é isso galera Deixa aí o seu like Pra Pra ajudar nessa série Que eu vou começar agora De modes E é isso Valeu Falou E